Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Tudo Sobre Espiritualidade. Eu sou o André e hoje nós vamos fazer uma meditação guiada para se livrar da tristeza e acalmar o coração. Então se você gosta de meditações guiadas e acredita que meditar é o melhor caminho para entrar num estado de consciência que te ajuda a se compreender de uma forma mais fácil, peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e diga aqui embaixo nos comentários o que você busca com a meditação. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para um e-book 100% gratuito com dicas para uma vida mais feliz. É só clicar no primeiro link da descrição para receber o seu e-book. Comece escolhendo um lugar agradável para meditação. meditação, sente-se de forma confortável, com a coluna ereta e você pode fazer meditação deitado também se preferir, não tem problema. O importante é que você esteja numa posição bem confortável para você. Feche os olhos e comece observando a sua respiração, a sua respiração natural, o caminho que o ar faz entrando e saindo do seu corpo, entrando pelo nariz, descendo até o pulmão e saindo pela boca. Observe o movimento que o seu corpo faz durante a respiração, seu peito se expandindo. Aos poucos você vai deixando essa respiração mais profunda, você inspira de forma mais profunda e libera o ar de forma bem tranquila. Perceba que, à medida que você está desacelerando a sua respiração, você também está desacelerando a velocidade dos seus pensamentos. Inspira, expande duas costelas, a caixa torácica e exala, de forma cada vez mais prazerosa. Comece a perceber seu corpo, o estado de relaxamento do seu corpo, o estado de relaxamento dos seus músculos, seus ombros bem relaxados, os músculos da face, da testa, completamente relaxados. Mantenha a sua respiração consciente, plena. A tristeza é uma das emoções básicas dos seres humanos. Ela faz parte da gente, assim como o medo, a felicidade e a raiva. A tristeza pode aparecer na gente como uma resposta para um evento desagradável, alguma decepção, a perda de um ente querido e outras coisas. É possível, inclusive, que a gente se sinta triste mesmo sem nenhum motivo aparente. É normal que a gente experimente a tristeza em alguns momentos da nossa vida. E o que acontece é que a tristeza costuma durar mais do que as outras emoções, porque a gente acaba gastando mais tempo pensando nisso. Agora, repassar e reviver os nossos pensamentos e sentimentos tristes a todo momento pode nos levar à depressão e fazer com que fique ainda mais difícil superar essa tristeza. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para superar esses momentos difíceis. Uma delas é exatamente a prática da meditação. A meditação nos ajuda a prestar atenção no nosso momento presente, fazendo com que a gente veja com mais clareza como a gente se sente em relação aos nossos sentimentos. A gente percebe melhor os nossos pensamentos negativos e estressantes. Então, continua com essa respiração consciente, focando no seu momento presente, inspirando de forma profunda e exalando de forma calma e tranquila. Muitas vezes, a gente entra em um estado de tristeza profunda porque a gente não consegue reconhecer, enfrentar e gerenciar os nossos sentimentos. Então, procura reconhecer esses sentimentos e emoções que te trazem tristeza. Você precisa identificar essa fonte de tristeza, validar e libertar. Pensa que muitas das causas podem sim ser resolvidas. E quando a causa não pode ser resolvida, como a perda de uma pessoa querida, por exemplo, a gente precisa eliminar os motivos para se agarrar nos sentimentos negativos, porque, de forma alguma, eles vão ser benéficos para o seu bem-estar. Respira de forma profunda. Respira com todo o seu corpo, com todas as células do seu corpo. Então, inspira, se lembrando do seu valor, lembrando que você importa, trazendo junto com o ar para dentro de você, tudo aquilo que você precisa. Paz, tranquilidade, autoconfiança. E coloca para fora, com a sua inspiração, todos esses sentimentos e emoções que te fazem mal. Inspira, se lembrando da pessoa especial que você é, absorvendo aquilo que você precisa. E expira, eliminando aquilo que não te faz bem. Nesse momento, você está dirigindo a sua intenção e a sua consciência para o seu interior. E, consequentemente, você amplia o seu bem-estar e o seu equilíbrio emocional. É normal que os sentimentos negativos reapareçam, mas eles se dissipam, da mesma forma que vieram. Você identifica, valida e liberta esses sentimentos. Você está presente, consciente, leve e tranquilo. Faça uma inspiração profunda, liberando as tensões, usando a respiração ao seu favor. A nossa respiração está diretamente ligada às nossas emoções. Uma respiração mais profunda e pausada te leva a um estado interno mais tranquilo e você aumenta a harmonia dentro de você. À medida em que você elimina essas emoções negativas com a sua respiração, você preenche o seu corpo com novos padrões. Você se desprende dos padrões antigos de pensamento, de tristeza. Você está consciente dos motivos que te levaram ao estado de tristeza. Você já validou esses motivos e você não precisa viver essa tristeza. Você se sente seguro, tranquilo, em paz e feliz. A sua força é sempre maior que a dificuldade e você consegue administrar a ida e a vinda das emoções. Mantenha o fluxo da sua respiração, mantenha um fluxo tranquilo, você se sente calmo, seguro e relaxado. Obrigado por você estar aqui. Repita-se a meditação quantas vezes quiser e sempre que achar necessário. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e diga nos comentários. Como você se sentiu fazendo essa meditação? Eu já queira e compartilhar a todos os outros. Eu já queira BIDEN Eu já ir logging Erstpsã